Técnico Douglas escala, 12 Matheus, 13 Vandinho, 15 Rony, 17 Pelé e 88 Joãozinho. Aí o São José escalado pelo Douglas. O Moarama vem com 3 Assis Braga, 15 Lucas, 28 Carapiá, 44 Montanha, 14 Vini. O técnico é o Nem Vitor. As finais também, né? Ano passado a gente não fez, mas esse ano é tudo com a gente aqui. É tudo nosso! Tá valendo pra você que é fã de futsal, São José e o Moarama. Fiz o passe o Joãozinho. Olha a chegada tentativa do Pelé, a bola sai. Pra ver como que vai se portar a equipe do Moarama. E a chegada pro gol! Gol do Moarama! Para abrir o placar em São José, Danilo! Lançamento no segundo pau! Que perigo! Chute do Bob, né? Batida do Bob, a bola vai pra fora agora. A finalização foi caprichada, belíssimo o voleio dele. Muito bom jogador, né? Ver se pega ritmo de jogo pra ajudar a equipe do São José nas finais. Olha o chute! Chute é mais uma chance desperdiçada pelo São José. Rony mandou lá em cima do Tênis Clube em São José dos Campos. Perde mais uma chance o São José. Tiro livre pra equipe do São José. Pode pintar o empate. Bob na bola! Gol do São José! Bob! Na bola parada, no tiro livre, estourou em faltas o Moarama. Bob não desperdiça. Restando 40 segundos pra terminar o primeiro tempo, ele empata o jogo. Um São José, um Moarama! Mas se fechou bem e segura o empate por enquanto em São José. Um a um, tudo igual, bola rolando para o segundo tempo de jogo. Nessa segunda-feira, segunda-feira já emendando aí o feriado de amanhã. Olha a cabeçada! Gol do São José! É gol no comecinho do segundo tempo! Olha a chegada! Gol do São José! Que linda troca de passes! Para o terceiro gol da equipe do Vale do Paraíba! Gol de Ronei! Olha a lei do ex aí! Ronei ex-jogador do Moarama, deixa o seu. 3 São José a 1, o Moarama! Ronei! Lucas Entes, bola ajeitada. Olha, vai pintar o 4 na trave! Se enrolou todo ali o time do Moarama. Momentos decisivos nas próximas semanas. Olha o chute! A bala vai pra fora. Ela sai pela linha de fundo, é escanteio pra equipe do Moarama que pressiona. Se eu não me engano, pra defesa do Matheus. Aventura na esquerda, o chute! Penalti, penalti marcado! É penalti para o Moarama! Vem carapiar na cobrança, pé esquerdo na bola e o gol! Gol do Moarama! Carapiar! Carapiar! Diminuindo o placar!